Commander casual e seus pecados. O que que pode, o que que não pode, o que que é aceitável, o que que não é aceitável fazer em Commander casual? Pra bater esse papo sobre algo que a gente gosta muito, eu convidei dois amigos e apoiadores do canal Nerd Luiz e o Fózimos, que, cara, fazem, estão fazendo parte da comunidade, acho que, sei lá, mais de um ano. O Nerd Luiz eu sei que tem bem mais de um ano, o Fózimos, acho que, não sei se já bateu dois anos, mas já tem bastante tempo, né? E eu convidei eles dois porque eu quero fazer agora, todo mês, um papo planinauta especial com apoiadores. Mas, como eles não são produtores de conteúdo, a gente vai começar esse papo com uma breve introdução. Nerd Luiz, meu querido, muito obrigado por esse papo. Se apresenta aí rapidamente pra comunidade. Bom, primeiramente, obrigado pelo espaço aí, pelo convite, fiquei muito feliz com essa participação aqui. Eu sou um produtor de conteúdo vagabundo, que eu deveria produzir conteúdo, eu tenho setup, tenho todas as coisas, me falta tempo na realidade, tem um pouco de preguiça também. Tem tempo e preguiça. Falta tempo e sobra preguiça. Exato, exatamente isso, mas tô aí acompanhando o Thiago desde 2020, eu tava fazendo as contas aqui daqui a pouco faz três anos já, cheguei no meio da pandemia aí. Fui muito bem acolhido pela comunidade. Sou conhecido por jogar de nível Mizit sem combo e julgado muitas vezes por isso, mas é a vida fazer o que acontece. Por mim não. Estamos aí. Não, o Thiago não, o Thiago apoia. Eu inclusive não só apoio, como pra mim é um traço de caráter da pessoa, olha só. O cara joga de nível Mizit e não tem curiosidade. Exato, joga sem curiosidade no deck. O que as pessoas acham uma loucura, né, eu já precisei explicar isso algumas vezes. Mas estamos aí, e é isso. Obrigado pelo convite. E tá com a gente aqui também o meu querido amigo Fózimos, né, fã de Warhammer e que chegou na comunidade há um pouquinho menos tempo, mas já tem seu um ano mais ou menos, né, Fózio? Eu acho que talvez faça até um pouquinho mais, foi meio quebrado ali. Eu vim através do Corvac, cara, ele que me apresentou à comunidade há um bom tempinho. E tu, se pudesse se apresentar pra galera como jogador, como seria conhecido? Cara, eu partilho da paixão por Fractos, do nosso amigo Thiago. É verdade, é verdade. E eu sou entusiasta do baralho de ursos que simplesmente eles não são entusiastas comigo, né, então eu tenho o baralho da Iula que dos ursos não aparecem, né. Inclusive montei uma Iula no Arena, no Brau do Arena, em homenagem ao Fózio. De vez em quando eu jogo com ele lá no... Quando é pra fazer aquela missão de só mágicas verdes, né, eu gosto muito de jogar com esse baralho da Iula. Boa. E o Fózio já jogou algumas vezes aqui, inclusive tem, cara, tem vídeos, tá, tem vídeos de mesões de comanda, tanto com o Ned Luiz, recentemente o Ned Luiz até jogou acho que duas vezes nas últimas semanas também, né. E tem vídeo com o Fózio também, jogando o Fózio, que inclusive foi finalista do nosso primeiro pré-compeonato, né. Foi sim, com o baralho de Warhammer. Com o baralho de Warhammer, o Necrons, né. Necrons. Vocês hoje, só pra galera de casa entender, né, porque assim, eu hoje me considero um jogador de comanda extremamente casual. Por mais que eu tenha decks de diferentes níveis, né, de power level, eu me considero muito casual. Como vocês se consideram hoje? Começar com o Ned Luiz, como você se enxerga hoje como um jogador de comanda, cara? Olha, eu acho que não só de comanda, mas eu sempre fui um jogador muito casual de Magic, né, eu conheci Magic através do meu primo, a gente jogava em casa, na casa da minha avó. Então, sempre foi um jogo muito casual pra mim, já tentei entrar no competitivo, eu joguei Pioneer em 2019, quando começou o Pioneer. O Pioneer é uma loucura, né. Exato, e aí não foi pra frente, depois conheci o Commander e fiquei no Commander. E todos os meus decks são casuais, acho que nada passa do power level ali 7, 8, não gosto de jogos mais competitivos assim, não curto muito essa pegada. Então, eu sou um jogador completamente casual, sabe. E você, Foize? 100% casual. Boa parte dos meus baralhos são máquinas de valor que não tem win conditions. É 100% casual, 100%. É muito mais legal jogar assim, win condition. Você ganha na loucura ali, vai que você ganha, vai que você perde. Vocês têm jogado bastante pré-com também, né. Vocês diriam assim, quando que surgiu esse, sei lá, esse gosto aí por pré-com? Ou vocês ainda diriam que ainda estão desenvolvendo isso? Nerd Luiz, eu acho que, né, já viu o Nerd Luiz jogando com mais outros baralhos diferentes, né. Você tem muito pré-com aí, ou, Nerd? Então, eu tinha três pré-coms, na verdade eu comprei, eu já comprei quatro, né. Eu tenho o Zafai, mas aí eu desfiz ele pra usar em outros decks. O Obum aconteceu a mesma coisa. Aí eu tenho a Faldorn, pré-com que eu joguei o primeiro pré-compeonato e pretendo jogar a próxima edição aí. E durante um tempo aí eu tive um deck de Warhammer, inclusive joguei já contra o Foz. Eu peguei o deck de Tiranidus, mas acabei passando pra frente aí. E me bateu com aquela porcelia. Um pouquinho, um pouquinho. Mas passei o deck pra frente aí, porque eu queria só pegar a carta pra colocar no Nive, né. E aí tava meio caro, eu falei, vou pegar o deck e depois eu vendo ele. Mas eu gosto de jogar pré-com, tipo, comecei a jogar depois que teve o primeiro pré-compeonato, na verdade. E aí que a galera animou mais também, né, no grupo ali de jogar mais mesas pré-com. E a partir daí, sabe, tipo, mantive o deck pré-com por conta disso. Sempre que tem alguém lá chamando pra jogar uma mesinha pré-com, é bem divertido. Boa. E Foz, tu sente que se joga os pré-com, ultimamente que você tem jogado aí, seja pelo pré-compeonato, seja, enfim, com a galera. Tu sente que tem um equilíbrio maior, assim, é mais difícil, tipo, de algum deck sair muito da curva? Cara, é, eu jogo o Magic desde 95. Rapaz. E pré-coms são a principal ponte pra galera nova que eu conheço jogar comigo. Então, eu monto baralhos, mal, mas eu monto baralhos, mas eu gosto muito da ideia do pré-construído, porque as pessoas simplesmente tiram aquela porcaria da caixa e jogam. E funciona. Então, respondendo a tua pergunta, eu sinto que eles têm ficado redondinhos. Eles não são ultra-poderosos, mas eles estão todos super coesos. Aqui em casa, a gente joga várias vezes pré-construído contra baralho que eu montei, e eu sinto bastante desafio na dinâmica ali. Legal, legal. E agora, gente, entrando aí no assunto principal desse bate-papo que é... Olha, quando a gente joga, seja uma mesa pré-com, seja, enfim, decks montados, mas não com o intuito de serem competitivos, a gente leva em consideração, a gente entende que são mesas casuais, certo? Se a gente chama amigos pra jogar, se chama as pessoas pra jogar e não tá valendo nada, não tá valendo absolutamente nada, todo mundo entende, né, que são mesas casuais. E aí, eu queria saber de vocês. Eu pedi pra eles fazerem um top 3, eu tenho as minhas considerações aqui também, mas eu queria muito saber, né, deliberar em cima da visão deles, que é quais seriam os três principais pecados numa mesa casual. E aí, vamos começar pelo mais leve. Qual seria o seu pecado mais leve, assim, ô Nerd Luiz, numa mesa casual? Olha, acho que o meu pecado mais leve numa mesa casual é um que, às vezes, eu até cometo. Até você comete. Mas é ser chato com triggers, assim, eu vou dar uma situação específica de duas cartas que eu gosto muito, mas que são chatas ali de resolver, que é dismo sufocante e estudo rítico, né? É aquele jogador ali que ele vai ficar a cada cinco segundos falando, Beleza, mas você vai pagar, porque eu vou fazer meu tesouro, eu vou comprar minha carta. E aí, eu gosto de jogar de spells, e aí, tipo, ouve isso algumas centenas de vezes por partida, é meio cansativo. Então, caiu um na mesa, não é meu, eu já falo, ó, compra quanto você quiser comprar, faz quanto você quiser fazer aí que eu não vou pagar nada, beleza? Beleza, pra não ter que ficar ouvindo a pessoa perguntando de trigger toda hora, porque vai me irritando ali ao longo da partida. Mas normal, acontece. A gente jogou uma mesa recente no canal, com os apoiadores, que caiu um estudo rítico e um dismo sufocante na mesa de dois jogadores diferentes, e aí a gente convencionou ali, falou, olha, meu amigo, pode fazer seus tesouros, pode comprar suas cartas, não vou pagar, caguei, vamos embora, né? E aí, isso, inclusive, é muito bom, Nerd, porque é uma... Dessa mesa, inclusive, né, e disso que você tá falando, tá me surgindo uma vontade de entrar nesse assunto, que eu acho que em breve eu vou... Eu tô tentando pensar em como abordar esse assunto, né? Mas seriam justamente as cartas chatas pra comandê casual, né? Porque, assim, você pensando numa mesa casual, por mais que um estudo rítico e um dízimo sejam um power level muito alto, a gente tem um exemplo desse último jogo aqui, por mais que os dois jogadores tenham comprado um milhão de cartas e feito um milhão de tesouros, eles não ganharam o jogo, tá ligado? Tipo, então, assim, eles fizeram tudo o que eles tinham que fazer na questão de comprar, teve essa coisa chata, de toda hora ficar perguntando, 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 e ainda assim, no final, por mais que as cartas tivessem dado vantagem pra eles, eles não conseguiram ganhar o jogo, ou seja, elas não são tão vantajosas a ponto de realmente garantir uma vitória. O que você enxerga disso, Fozzi? O que você acha? Você tem a mesma visão que a gente ou você não se importa muito? Eu, particularmente, depende. A resposta aqui não quer se complicar, né? Depende. Vai meio junto com o que eu considero o defeito mais leve aqui, se eu já puder encaixar ele. Boa, pode ir, pode ir. Bora. E é não sentir a vibe do grupo. Que é você entrar numa mesa sem entender direito qual que é a vibe daquela mesa. Essa galera é competitiva, ou essa galera vai querer fazer baralhos completamente sem perna em cabeça, vai ser igual o Corvac que vai querer, vou citar meu amigo, vai fazer igual o Corvac que vai colocar um baralho de esquilos na mesa, criando um marcador de bolotas. Eu acho que ter esse feeling é muito importante pra justamente, por exemplo, eu não me incomodo com os triggers, igual ele falou, mas eu conheço uma galera que iria se incomodar. Então, eu acho que talvez sentir aonde você tá chegando é muito importante, né? Pô, perfeito, cara. Sentir a vibe da mesa é, assim, né? A questão, o pecado seria você ser uma pessoa antipática, né? Ao invés de ser uma pessoa, tipo assim, ao invés de você ser uma pessoa sensível ao grupo que você tá jogando, a gente entende que às vezes é difícil. Se você tá jogando pela primeira vez com as pessoas, pô, não tem como você também adivinhar que pessoa X é assim. Por exemplo, você vai jogar a primeira vez comigo, eu vou descer o meu Zur, né? Vou jogar de Zur. Você já vai ficar desesperado achando que eu vou combar na 3, na 4. E depois você vai ver que o meu Zur, ele é pura, groselha entre aspas, né? Ele é um deck que ele, é um Voltron, mano. É buscar encantamento, é me proteger, é entuxar o Zur de encantamento pra proteger ele. E ficar batendo. Até o Yoda concorda comigo, a pistolou aqui agora. É, mas se pudéssemos dar uma dica, eu acho que começando nessa primeira parte aí, né? Seria, gente, é sinta a vibe, né? Porque realmente, gente, existem uns decks, existem algumas cartas, que eu acho que às vezes elas tiram a vibe do mesão. Tiram muito a vibe do mesão. E é isso. Vai ter um dia que você vai jogar uma mesa que o Estudurístico e o Dízimo não vai te incomodar. E vai ter um dia que você vai sentar numa mesa onde a galera tá muito de boa, querendo jogar aquele mesão fluido. E, velho, aqueles triggers, aquelas cartas vão realmente atrapalhar um pouco, né? Sente o horário e o dia da semana também. É no final da semana? Tá de tarde? Ou é numa sexta-feira? Você tá cansado? Numa segunda-noite, né? Que é o horário dos mesões do canal. Eu não ia falar, assim, não ia expor dessa forma, né? Você jogou outros exemplos, né? Eu fui na ferida. Mas e, ô, Nery? Pode falar, Nery. Não, mas eu acho que é muito isso. Tipo, de você sentir onde que você tá entrando ali, sabe? Tipo, você não vai querer... É chato, né? Fica uma situação chata ali na mesa, dependendo do que acontece. É, exato. E, segundo pecado. Agora eu vou passar a bola pro Foise. Seu segundo pecado de mesão casual. É você chegar sem saber onde você tá se metendo e não dar a cara pra conversar sobre a regra zero e ver o que as pessoas querem fazer, o que as pessoas estão trazendo. Eu tô falando de mesa casual. Aham. Não competitiva. Sim. Pô, não custa nada. Pergunta, ó, você tem combo? Mais alguém aqui tem combo? A gente tá jogando em que vibe? O pessoal aqui é experiente? Eu não gosto muito de chegar perguntando o power level, porque isso é muito relativo. Às vezes as pessoas não vão concordar com alguma coisa. É, não é. Ou analisam mal, né? Ou, tipo... É uma coisa que eu até separei aqui. Depois eu quero falar dessa questão de saber reconhecer o power level. Mas eu vou jogar mais pra frente. Mas pode continuar. E aí é mais disso, assim. Aí é uma responsabilidade... Eu jogo em mim essa responsabilidade, porque geralmente eu sou mais experiente chegando em alguma mesa, assim. Pô, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Porque, no fim das contas, numa mesa casual, a gente quer se divertir. A gente não quer zaralhar a cara de alguém de cara, né? Vamos se divertir. Foz, se você tivesse que resumir pra alguém que tá chegando hoje agora, no Commander também, casualzão, tá aprendendo. O que seria a regra zero do Commander? Todo mundo sentar e conversar sobre o que vai acontecer naquela mesa. Com o que as pessoas vão jogar. O que pode. Tem alguma coisa que aquela mesa não gosta. Tem alguma coisa que as pessoas ali detestam. É claro que, assim, só uma pessoa vai ganhar. Ninguém gosta de perder. Então, assim, provavelmente três pessoas vão sair meio chateadas dali. Mas, pô, tem limites aí, né? Então, a regra zero é essa conversa. Esse bate-papo que você faz antes pra decidir o que você vai trazer pra jogar. Tem um outro exemplo, por exemplo. Eu já vi gente querendo montar deck temático de borda prata. Não é válido. Mas se você senta numa mesa e, pela regra zero, os seus amigos, as pessoas da mesa, aceitam o seu deck de borda prata, tá valendo. Bem lembrado. Ou comandante também, né? Tipo, às vezes você quer usar Partner. Eles são cartas que não tem Partner. Já vi algumas vezes a galera querer montar deck assim. Tudo bem, sabe? Ou Proxy. Proxy. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Pô, posso? Eu tenho cartas impressas aqui. Alguém tem algum problema com isso? Não, não tem. Então, é Secret Lair do HP, cara, né? Ô, Ned e Luiz, você tem tido experiências ultimamente assim? É porque eu imagino que você... Não sei o quanto que o Fozzi joga lá no grupo, né? Mas eu tenho sentido que acho que você tem jogado bastante lá no grupo, né? Você tem tido muita experiência de jogar com gente que você não conhece, por exemplo? Rola algumas vezes, sim. E isso que o Fozzi falou é fundamental você conversar ali pra entender como que vai ser aquela mesa. E, inclusive, puxa já também o meu segundo ponto aqui que eu trouxe pra essa discussão. A gente tá alinhado aqui. O Fozzi tá puxando o outro. Boa. Exato. Já lança lá na tela. E é... Eu tava até conversando, né? Com o pessoal. Foi uma situação que já rolou comigo, inclusive. Tipo, quando você chega pra jogar em algum playgroup diferente, ou você tá numa lojinha e chega alguém pra completar. E aí, não rola esse papo. E aí, tipo assim, a pessoa fala... Decide focar em alguém, sabe? Alguém decide focar em alguém ali no mesão casual. Puta, é muito chato. Eu acho muito chato, né? Porque tá todo mundo ali na vibe de se divertir. Alguém foca em outra pessoa ali. Tira alguém do jogo, sei lá, no turno 5. E, às vezes, o jogo vai durar uma hora, sabe? Você vai ter uma pessoa parada ali. E, tipo... Cara, é o que eu... Eu já falei isso no canal algumas vezes. Tipo, eu já parei e precisei abrir meu deck antes de começar meu Univin Mizzet pra falar... Olha, não tem combo. Não precisa focar em mim. Eu não vou combar. Tá ligado? Calma, gente. Calma, gente. Vamos com calma aqui, ó. A lista é essa daqui. E, tipo, eu já vi isso acontecer. Eu já vi alguém falar assim... Ah, não gosto desse comandante. Vou focar. Menos Markov. Markov pode focar assim. Não tem problema não. Mas outros comandantes... Aí tá pedindo, né? Aí é o comandante. Mas, é... É uma situação, assim, que eu falo... Putz, isso eu acho muito chato no casual. Você focar em alguém ali sem necessidade, né? Tipo... É. Tipo, o cara virou o arcanemy da mesa ali. Tipo, sei lá. Ou ele tá controlando muito a board. Beleza. Aí tranquilo. Sim. Mas agora, do nada, assim, eu acho uma situação bem chata. É. Um exemplo disso, assim... Eu vejo que algumas pessoas, às vezes, elas... Elas pensam muito na ameaça futura. Não sei se vocês já viveram essa experiência. Que é o seguinte... Com certeza. O deck dessa pessoa, o comandante dela me atrapalha. Ou então, o comandante dela é uma ameaça muito grande pra mim. Só que a gente tá jogando o mesão casual. São quatro pessoas. E essa pessoa não fez nenhum movimento que indicasse que ela vai querer me tirar do jogo primeiro. Mas aí, pra me proteger antes de qualquer coisa, eu vou lá e, tipo, foco essa pessoa e tiro essa pessoa. E aí, gente, eu acho que vai um pouco das outras coisas que a gente falou também. Que é sentir a vibe, né? Que é trocar uma ideia. Primeiro, troca uma ideia. Olha, galera, vamos jogar na moralzinha. Só o deck de power level, pô. É casual. Então, não precisa ninguém... Ninguém vai combar nos primeiros turnos. Ninguém vai matar ninguém nos primeiros turnos. Então, não precisa ninguém focar ninguém. E aí, todo mundo joga de boa. Não precisa ninguém matar alguém com 10, 15 minutos de jogo. Pra poder, cara... Enfim, rolar mais como o Ned Luz falou. Mais uma hora de jogo. Uma hora e meia. Já aconteceu no canal? Já aconteceu no canal. Acho que... Não sei se vocês já passaram... Já passou por alguma experiência assim ou foz? Eu não... Mais ou menos. Não no canal. Eu ia até dar um exemplo de... Jogando com amigos meus aqui. Um pessoal menos experiente. Dependendo da carta que eu jogava, a galera já destruía. Ou já baixava um bicho, a galera já matava. Aí, eu acho que tem uma oportunidade legal aí de aprendizado. Quando eu passava as partidas, eu falava assim... Cara, por que você matou aquilo naquele momento? Ah, é porque era uma ameaça. Falei, velho, mas tem mais gente na mesa. Já parou pra pensar que você podia ter deixado eu bater em outra pessoa? O cara, pô, pode crer, né? Eu falei, cara, espera pra ver o que eu vou fazer. Você tá jogando uma mágica instantânea, cara. Você tá removendo. Meteu umas espadearadas no bicho aqui. Espera e vê se eu tô olhando pra você, cara. Porque, de repente, eu tô olhando ali, ó. Aí, pô, é mesmo, né? E aí, vai mudando o comportamento da galera. Porque eles vão se sentindo mais seguros de entender que os outros jogadores são recursos também, né? Então... Mas é um feeling mais refinado, né? Bem com o tempo. Vocês já deixaram de fazer alguma carta ou alguma jogada específica numa mesa que vocês sentiram que aquilo poderia estragar a experiência dos outros? Sim. Já teve algum momento assim? Algumas vezes. O que vocês acham sobre isso? Assim, global é direto que eu seguro na mão. Às vezes, no meu nível, já aconteceu muitas vezes de eu sair na mão ali com o Cyclone, que eu saí com o Estão de Extinção e segurar o jogo inteiro e não jogar ou dar cycling numa mão ali no meio do jogo e perder aquela carta ali no meio do deck. Porque, putz, eu vou jogar essa aqui agora, a galera não vai curtir, a gente vai pra mais uma hora de jogo aqui, vai mudar totalmente o rumo. Então, bem normal isso acontecer comigo. Tipo, eu te segurar uma global ali. A gente fez um acordo aqui, cara. Cartas tipo Cyclonic Rift não são mal vistas aqui nas nossas mesas se elas são usadas ou pra você se safar da morte ou pra você ganhar o jogo. Perfeito. Se você usa isso em outros momentos... Um momento completamente desnecessário, você só atrasa o jogo mais uma hora do mesmo. Capido ou morte? Você vai ganhar agora ou você vai morrer agora? E sim, né? Você vai morrer, eu uso o negócio. Pô, claro. Não, eu já cheguei a usar Cyclonic como remoção pontual, né? Pagando, tipo, o custo normal do Cyclonic. Tipo assim, e deixando bem claro, mas assim, olha, eu poderia tirar tudo, mas eu vou tirar só o que tá me batendo aqui pra sobreviver. Cara, eu poderia... Eu poderia sacanhar todo mundo, mas só me protegendo aqui, rapaziada. Cara, muito bom, né? Eu tenho essa memória, assim, porque vira e mexe acontece no canal, né? Eu percebo que não só eu, como outras pessoas também. Principalmente assim, cara, quando você não tá jogando numa mesa presencial, às vezes... Não sei se vocês têm essa mesma vibe, né? Mas na mesa presencial, eu sinto que o jogo, ou ele flui mais, ou às vezes, por exemplo, pô, uma pessoa tá demorando muito no turno, mas tu vai trocando uma ideia com outra pessoa e tal. Quando tá no spell table, você tá muito distante das pessoas. E aí, quando fica um turno muito parado, ou, né, uma pessoa toma muita ação e tal, mais do que as outras, você não tem meio que esse escape, né, de conversar ou de trocar ideia. Não tem muito essa abertura pra ter ideias paralelas, né? E aí, cara, quando você tem algum tipo de jogada que você vê que ela pode prejudicar o jogo, mas ela vai, tipo assim, ela não vai te colocar próximo à vitória, e ela também não necessariamente tá evitando que você perca. Ela só tá sendo uma forma de você, enfim, cara, evitar jogar global, evitar dar uma remoção desnecessária no momento que, por exemplo, exatamente, um jogador... Acabou de rolar uma global. Aí, um jogador tá voltando a construir sua mesa. E aí, cara, ele precisa... Aí, tu sabe que ele precisa muito do comandante dele ou muito de uma carta pra ele poder, pô, voltar pro jogo, sabe? O cara tá sem carta na mão e tal. E aí, você vai lá e, pô, exila, né, dar uma remoção no comandante ou dar uma remoção numa permanente que ia ajudar a pessoa a voltar. Cara, eu não sei, eu sinto que eu tô fazendo a vida dessa pessoa miserável e eu me sinto mal com isso, cara. Tiago, Tiago, a pessoa olhou pra Iula e jogou um encantamento e transformou ela num bicho 0-1 inútil. Eu virei pra você e falei assim, cara, você tem noção que você acabou com a minha barata? Eu não vou conseguir fazer mais nada agora. Porque não vai ser fácil eu arrancar esse encantamento daqui. Nenhum de vocês vai arrancar esse encantamento daqui. Nós estamos no quarto turno e eu não vou jogar mais, cara. Ah, mano, no quarto turno é foda. Aí a pessoa assim, pô, pode crer, né? Eu falei, né, amigo, vamos pensar melhor assim e tal. Mata ela, mas não faz isso, pô. Mata ela, mas não faz isso, pelo amor de Deus. Pô, pior que vocês falando dessa situação, eu lembrei de uma vez que eu dei um Cyclonic de meme, assim, mas tipo, foi na zoeira. Tava jogando, a gente tava na Epic, tava jogando eu, o Fernandinho, o Leramates e o Taif, todo mundo do grupo aí do Tiago. Aí tava, eu não sei porquê, tava o Fernandinho de Corvold e o Leramates de Taurandi ali, um batendo no outro e um anula e não sei o que e tal. E aí, em um dado momento lá, o Leramates falou assim, ah, coloca o Taurandi no, o Taurandi não, coloca o Corvold no topo do deck. Aí o Fernandinho, ele olhou assim a mesa dele e ele falou assim, ah, ah, eu tenho mana pra fazer do topo, né, melhor do que fazer da zona de comando ali. Ah, beleza. Aí ele passou o turno e foi meu turno. A mesa tava um caos, cheio de coisa lá na borde. Aí eu dei uma estrela de extinção. Já matei tudo que tava na borde de todo mundo. O único terreno não básico era uma torre de comando do Fernandinho. Aí eu peguei e quebrei a torre e ele falou assim, pô, já não tenho mais a mana, né, vai ficar na mão. Aí beleza. Aí passou mais uns turnos, ele não comprou a mana, ele não conseguiu fazer. Aí o... O Leandro Matos falou assim, ah, embaralha a mão, o deck e o grave aí. Eu falei, mano, já que você vai fazer isso, e se eu der um Cyclone que a gente embaralha tudo? Aí o... o comandante do Fernandinho que tava no topo lá, ah não, ele não tinha comprado ainda, que tava no deck, foi lá pra baixo do deck, tá ligado? E aí esse jogo foi um caos, assim, foi mais umas duas horas ali de mesão, mas dia de regra eu evito. Olha bem nos meus olhos, você se sente bem com isso? foi uma situação muito engraçada. O Fernandinho pra alguém foi, pra três pessoas foram, mas depois desse dia aí eu saí com mais uma lição, mas será que era o momento de ter dado o Cyclone que ali, mas na hora ali todo mundo conversando foi engraçado, sabe? E às vezes... pelo meme também, quem nunca quis fazer aquela jogada meio duvidosa e mais vai ficar marcado ali, todo mundo vai contar aquela história daquela jogada pra sempre. Ao vivo é menos pior. Ao vivo é menos pior. Exato, exato. Não, se fosse no Spelltable eu nunca faria isso, ao vivo é sempre menos pior. Vocês estavam falando de focar, né, alguém e tal, tirar rápido da mesa, o que que vocês... eu não sei se vocês botaram isso nos pecados de vocês, tá? Mas o que que vocês acham das pessoas que trazem rancor de partidas passadas? Ah, amigo. Ah, amigo. Aqui eu vou me complicar, né? Acontece... É raro, mas acontece muito aí, Fozzi? Eu moro com uma pessoa extremamente competitiva, né, amigo? Aí é... dureza, cara. Não, mas tudo bem. Eu particularmente não carrego isso, mas eu entendo quem carrega. Eu entendo quem carrega. Não, mas, poxa, olha só, você tá falando de um ambiente controlado onde você joga, é... joga recorrentemente com as mesmas pessoas. Aí tudo bem. Mas, pô, e quando alguém, tipo assim, senta pra jogar uma semana e pá, e aí, beleza, passa um mês, volta a jogar com aquela pessoa e aí, tipo assim, não, porque um mês atrás a gente sentou pra jogar e você matou meu comandante, né? Você botou o encantamento do meu urso, da minha aiula. Você quer um abraço? Você quer um abraço? Vou falar que já rolou comigo, viu? Já? Fui jogar, aí eu ganhei e tal. Tava jogando de nível, mas, mano, assim, ganhei sem combo, sem nada normal, né? Não, não, não. Aí passei um tempo na loja, voltei, eu tinha acabado de montar minha Rinata, eu tava testando o deck, a versão 1 da Rinata se jogou contra ela, era um deck horroroso. Aí o cara viu assim, mano, Rinata, não, você não vai jogar. E aí, tipo, ele focou, ele anulou, ele deu LD na minha, tá ligado? Foi um jogo terrível, aí, tipo, quando eu fiz 4 manas, Rinata, minha próxima jogada foi pagar 2 manas, transformar tudo em javali e conceder o jogo, tá ligado? Foi isso que eu fiz. Era só isso que você queria fazer. Era só isso que eu ia fazer nesse jogo, mas eu não carrego mágoa pros outros jogos, mas algumas pessoas que eu conheço, sim. Então, ó, já fica aí a dica pra você, hein, galera? Não carregue mágoa no coração, cada jogo é um jogo, cada partida é uma partida, cada comandante é um comandante. Agora, se você tem um padrão, se você tem um padrão da pessoa, dela ser aquela pessoa PNC jogando, sabe aquela pessoa que, pô, ele é muito meu amigo, mas ele é muito, pô, ele jogando, ele vira outra pessoa, aí tudo bem, aí dá pra, dá pra relevar você. Tem situações. Tem situações pra isso. Mas agora, vamos lá, cara. Qual que é o pior pecado pra um commander casual pra vocês, meus amigos? Vamos começar com o Nerd Luiz agora. Qual que é o pior pecado pra você? Assim, já foi falado algumas vezes aqui, mas eu tenho um sério problema com combo. Eu não gosto de jogar de combo, eu não gosto, tipo, de jogar contra combo. Eu acho que, pra mim, no mesão casual, tipo, putz, estraga totalmente a minha experiência ali, sabe? Então, eu evito jogar em mesa com combo, lógico, já aconteceu de jogar e tal, mas sabendo que a pessoa tem combo no deck, a gente volta lá atrás de conversar e a pessoa fala, olha, eu tenho combo no deck. E aí, tipo, eu já estar preparado, ah, se eu precisar anular alguma coisa que eu vou segurar ou anular na mão. Mas, tipo, eu não gosto muito de combo não, principalmente combo infinito, né? Tipo, é um dos pontos de porquê que eu não jogo de curiosity. Tipo, ah, se o cara fez um second sum, beleza, o second sum o primeiro resolveu, o segundo já não vai resolver. A gente tenta resolver o jogador antes ali, né? Sim. Mas, eu sou bem contra combo, assim, em mesa casual, porque eu tô ali pra me divertir e eu não me divirto jogando com combo. Eu sei que, tipo, o Professor Hacklos é um cara que adora jogar de combo, já joguei contra ele algumas vezes e tudo certo, sabe? Então, tipo, a gente releva ali algumas coisas, mas, via de regra, eu não curto muito jogar contra combo, não. E tu, Foz, o que que tu acha de combo? Tem a ver com, tem a ver com o pecado aqui, o pior. Oh, isso linda. A escritoria tá muito forte. tá boa, tá boa. Pra mim, numa mesa casual, a pior coisa que pode acontecer é as pessoas não respeitarem o seu tempo. O que que eu quero dizer com isso? Cara, antes, vou dar um exemplo, antes da pandemia, eu jogava com o pessoal no escritório, depois do trabalho, a gente se juntava, ficava lá um pouco e jogava. Cara, respeita o meu tempo. eu tô aqui, depois do trabalho, querendo jogar e me divertir com vocês, eu não quero que você roube meu turno. Eu não quero que você jogue outro turno. Eu não quero que você impeça as pessoas de jogar, eu quero jogar, eu vim jogar Magic, eu não vim ficar assistindo essa porcaria. Se não, eu vou embora antes, eu podia estar em casa, de pijama, entendeu? Eu podia ter assistido no YouTube em casa do meu sofá se eu queria assistir Magic. E aí eu acho que vai muito da empatia mesmo, sabe? de, por exemplo, vocês falaram de focar em alguém. Pô, eu acho isso um baita desrespeito numa mesa casual de, tirando essas situações específicas que a gente colocou aqui, você focar em alguém e tirar, respeita o tempo daquela pessoa, ela parou de fazer alguma coisa pra vir jogar com você, cara. Caraca, você, é, eu tô, 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 é um negócio tipo, é que eu ia falar profundo, mas não é profundo que eu queria, mas é uma coisa, é tipo assim, mano, é, é um negócio tipo de pensar, né, cara, é isso, e quando você falou respeita meu tempo, ficou meio assim, ué, como assim respeitar o tempo? Mas deu pra entender depois que você explicou que, cara, cada um tá ali, tipo, não perdendo, mas tipo, doando um tempo da sua vida pro seu entretenimento também, porque o mesão quando tem quatro pessoas, cara, vocês quatro tão se divertindo, cada uma tá ajudando a outra, né, tá fazendo parte dessa diversão, e, e no mesão casual, é, cara, eu assim, eu, vocês sabem, não preciso falar que um dos meus maiores pecados, assim, pra mim, é a pessoa, tipo, jogar com deck de turno extra, é, é isso, sabe, se você tá jogando no mesão que não é tryhard, se o mesão não é tryhard, e você tá com seu deck cheio de turno extra, gente, eu não, eu não vim jogar o mesão pra sentar e assistir você jogando, você, né, fazendo um malabarismo ali com seu deck, cara, entendeu, tipo, não à toa, né, outra coisa que eu, que eu, que eu coloquei aqui também pra, pra, pra debater, seria esses turnos infinitos, né, que a pessoa, gente, é tanta coisa que o deck da pessoa faz e compra, e descarta, e faz não sei o que, aí joga um turno extra, aí faz não sei o que lá, e não acaba nunca, então, tipo, cada um joga dois minutos, cinco minutos por turno, e tem um que tá jogando meia hora por turno, a Natália, a Natália olha pra isso, que você acabou de descrever, antifadinha aqui do grupo, ela olha pra isso e fala assim, agora vai começar aquele momento onde você joga sozinho, porque se for isso eu vou embora, eu concedo e vou embora. Então, é isso, né, e não à toa, não à toa, nós banimos aí dos próximos, é, é, pré-compeonatos, né, o deck Prismari, que é o deck do Zafari, que causou no primeiro pré-compeonato, causou no segundo pré-compeonato, é um deck muito legal, é um deck forte, não é um deck invencível, né, ele não venceu o primeiro campeonato, acho que ele venceu o segundo, mas não venceu o primeiro, mas é um deck extremamente, cara, é assim, ainda mais num ambiente casual, né, que a galera tá jogando de pré-montado, cada um jogando ali um turno, turnos rápidos, turnos, enfim, e a pessoa tá ali, cara, meia hora, e não é brincar, não é exagero, gente, não é exagero, você que tá assistindo em casa, que não acompanhou, eu sei, eu joguei uma mesa com dois Zafai, então, vocês dois eu sei que sabem, eu tô falando pro pessoal que tá em casa, e não acompanhou o pré-compeonato, gente, teve turno de Zafai de 40 minutos, eu não estou exagerando, e esses dois estão aqui, pra serem minhas testemunhas, de que eu não estou exagerando, de um turno de um pré-montado, sem nenhuma modificação, o cara jogou 40 minutos, e não foi slow play, foi 40 minutos, cavando e nadando, e bolhando, você que tá assistindo, você que tá assistindo, pensa no streamer, que tá lá, narrando o seu jogo, como é que essa pessoa vai narrar, durante 40 minutos o seu turno, pensa, pensa no produtor de conteúdo, mas ó, tá banido, Zafai tá banido, mas o, acho que o, o Nerd Luiz concorda, com esse negócio do tempo também, né, com certeza, e aí até essa questão do, do, do Zafai mesmo, assim, tipo, no primeiro pré-compeonato, eu pensei, putz, eu vou jogar com o meu Zafai, só eu voltar 5 cartas pro deck, eu falei, ah não, não vou jogar não, preguiça, aí no segundo eu falei, vou jogar de Zafai, aí eu falei, ah não, preguiça, eu peguei outro deck, aí no terceiro vai tá banido, tá banido, entendo exatamente o motivo, cara, era, chegava tipo, a ser chato, é um deck que eu gosto muito, até porque eu tenho um, e tipo, não é aquele turno que o cara vai ganhar, geralmente ele não vai ganhar, Zafai ele não vai ganhar naquele turno, ele vai ficar nos 40 minutos ali, e é normal de acontecer isso com esse deck, tipo, é, cara, rolava de eu pegar o celular e ficar no, no Instagram ali, no WhatsApp, assim, ah, acabou, não acabou, mano, joga, tá ligado, vai aí, vai aí que eu confio, e eu acho que, é, é muito importante a gente respeitar o, o tempo ali, tipo, eu também não, não curto muito turno extra, não, não tem em nenhum dos meus decks, apesar de jogar com um deck azul, então eu jogo com esse tipo de maldade, e eu acho que é importante, você, exato, você respeitar ali, o, o tempo do outro, principalmente nessa questão que, que o Fozzi falou, nunca tinha parado pra pensar nisso, né, de, putz, você tá doando um pouco do seu tempo ali, pra tá compartilhando com aquela pessoa, saca, então eu sou super a favor aí, de respeitar, é empatia também, né, querendo ou não. O que vocês acham pior? O que vocês acham pior? Turno extra ou roubar um turno? Sabe por quê? Porque assim, turno extra é uma bosta, eu concordo, mas cara, você esperou, três pessoas jogarem, beleza, passou uns 40 minutos ali, desde a última vez, você já jogou, você já tomou um refrigerante, você já bebeu um suco, né, tô falando aqui, tamo jogando ao vivo, né, tamo junto aqui, do seu lado, roubar o seu turno, fala, velho, eu vou pra casa, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não, não tem como, cara, é, é, é tipo, cara, é, não sei, é broxante pra mim, é um negócio tipo assim, é triste, é triste. Pelo amor de Deus, sabe, é, agora, ó, sobre combo, que foi o grande pecado do Nerd Luiz, eu tenho, eu tenho, eu tenho um pensamento, não sei se o Fózimos vai concordar, eu não gosto de combo em deck casual, mas eu não abomino, né, eu estaria mentindo se eu dissesse que não tem nenhum deck casual sem combo, eu tenho alguns decks, eu tenho um deck casual, bem casual mesmo com combo, e tem um deck que é mais tryhard que tem combo, mas não, não é um deck competitivo, é só aquele deck tryhard, né, que vamos, vamos colocar assim, é o deck que é muito ganhar, mas que não, ele não é tão bom assim pra ser um deck competitivo, mas eu sinto que assim, cara, o que me incomoda são os combos que, tem muita interação, então a pessoa demora muito, né, vou dar um exemplo que não é de comando, mas que eu vivi ontem, tô com a experiência fresquinha ainda na memória, cara, a galera do Pioneer que joga Lotus Field, Lotus Combo, gente, é uma sensação de impotência, você olhar o seu oponente caçando as coisas, aí, aí ele comprou três cartas, meu Deus, aí tá ruim, aí comprou mais uma, aí começou a ficar melhor, aí comprou a terceira, aí ficou muito bom, aí você, não, não, cara, aí você fica ali, meu Deus, vai dar bom, vai dar ruim, não vai, se voltar pra mim eu ganho, se não voltar, não ganho nunca mais, e aí, cara, eu acho que tem muito disso no Commander também, porque, por exemplo, uma coisa é eu sair de casa, pra jogar um torneio numa loja, né, de um formato que eu sei que eu posso encontrar esse deck, e aí, cara, é a vida, né, não tenho que fazer isso, acontece, né, amor? Outra coisa, cara, você não tava pra jogar com os amigos, ou até mesmo com gente desconhecida, e aí o cara começa ali, e compra e faz isso e aquilo, não sei o que, e faz, e faz interações, e aí se perde, às vezes se perde, no meio de tanta jogada, tanta interação, que você fica assim, meu Deus, amigo, eu, eu já fiz assim, cara, e eu sou, principalmente jogando comando, não valendo nada, né, falar assim, olha, o que que você vai fazer? Você vai fazer o que? Você vai buscar o que? Qual que é o seu objetivo? Ah, não, mas pode, pode não, pode não dar certo, não, calma, você vai, você vai ficar meia hora, pra ver se vai dar certo ou não? Não, só me fala o que você quer fazer, e vamos pra próxima, vamos jogar um outro, né, eu confio em você, você vai fazer, eu confio em você, sobre combo, eu penso o seguinte, numa mesa casual, eu acho que tem, tem situações, o quão, primeiro, o quão fácil é você fazer aquele combo acontecer, é um combo de quantas cartas? Pô, eu tenho combo no baralho de, de fractos, mas eu preciso de seis cartas na mesa, é o exódia, né, porra, velho, eu mereço ganhar, se eu conseguir botar aquelas seis cartas na mesa, eu acho isso ok, agora sim, pô, é um combo de duas cartas, que você vai pescar com o tutor do baralho, aí eu já acho complicado, e a outra coisa que eu acho que tem que ser levado em conta com relação a combo é, o que o combo vai fazer, ele vai ganhar o jogo naquele momento, sim, ou ele vai fazer isso que você acabou de descrever, que é tipo, ficar mastigando, e triturando, e lá 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 lá, eu acho que depende da situação, cara. Perfeito, perfeito, é, é isso então, eu vou, eu vou passar pelos meus, meu top 3, que eu pensei, eu acho que alguns, quer dizer, todos eles já foram comentados, né, o, o meu primeiro pecado, que eu acho, é você, não reconhecer, o power level do seu deck, e aí, o Fozzi falou uma coisa, que foi interessante, se for, se, assim, obviamente, gente, se você tá começando a jogar o Magic, o Commander agora, ninguém vai obrigar você a saber, é, avaliar o power level do deck, o quão forte ele é, né, óbvio que a gente tem algumas diretrizes que a gente pode, igual a gente conversou aqui agora, né, é, comparar, ah, o quão próximo de um pré-montado ele é, o quão próximo de um competitivo ele é, e aí nisso você consegue dar, ter uma ideia, né, mas eu sinto, eu não sei se vocês têm esse sentimento, se vocês já sentiram isso, eu sinto jogando com muitas pessoas diferentes, que, às vezes a pessoa fala, ah não, o meu deck é de boa, e mano, mano, o deck da pessoa não é de boa, mano, tu sabe, tipo, é o famoso power level 6, né, ah não, é power level 6, 7, só que o 6, 7, aparentemente ele funciona diferente, né, pras pessoas, cada um enxergando de diferente, é deck de boa, que ele oprime desde o começo do jogo, que você não consegue fazer nada contra ele, que ele tem resposta pra tudo, já me ocorreu, já tiveram essa experiência, já tive dos dois lados dessa equação, cara, é uma bosta, esse pra mim seria então o primeiro pecado assim, cara, gente, sério, tenta ser honesto, na dúvida, principalmente se você tá jogando com pessoas que estão começando a jogar agora, pouco experientes, ou que você sabe que estão com decks mais, mais, mais modestos, né, seja pré-montado, ou não, ou um deck montado, construído, mas não muito forte, na dúvida, dá uma, sei lá, joga um pouco pra cima o seu deck, entendeu, ah não, acho o meu deck de boa, moa, mas será que ele é de boa mesmo, sabe, então joga um pouquinho pra cima, e traz um outro, traz um outro, mas que você acha que não é tão, que você acha que é, ah, esse não é tão bom, às vezes o deck é bom, você só tá acostumado a jogar com outras pessoas, entendeu, é, e aí, a segunda, o segundo grande pecado, pra mim, já foi comentado várias vezes, que pra mim, cara, a pessoa jogar turno extra, troco de nada, nossa, sério, eu não aguento, gente, novamente, acho que nem precisa entrar muito nisso, é, se eu quisesse ver uma pessoa jogando Magic, ao invés de jogar Magic, eu ia pro YouTube, eu ia pra Twitch, eu tava em casa, né, eu não tava, eu tava no Spell Table, não tava na loja, pra jogar, cara, eu tava em casa, e o, o último, pra mim, o maior, assim, que, cara, pra mim, estraga muito a experiência, a minha experiência, particularmente falando, né, é, gente que joga turnos infinitos, e, e não interativos, cara, que é o principal, porque se o turno da pessoa tá demorando, mas ela tá lá, tipo assim, pô, eu vou tentar fazer alguma coisa, aí, na tua mesa, aí tu, não, beleza, anulo, não, pô, respondo, aí dá, agora eu vou tentar atacar fulano, ah não, tipo, é um combate que tá atacando todo mundo, e aí tem que resolver vários triggers, várias defesas, blá, 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 beleza, o turno pode demorar, agora, cara, o Zafai, tá ligado, o Zafai, eu acho que é o exemplo perfeito, cara, de, de, de deck que demora muito pra jogar, não é tão interativo assim, pode ter muito tempo sem interação, ele sozinho, e que pra mim estraga muito, muito a experiência, assim, casual, a experiência divertida, cara. Ô, Thiago, até pra dar um exemplo, desculpa até te cortar a foz, mas, tipo, na penúltima mesa que a gente jogou, que eu tava com o meu deck Grixis, né, cara, eu tenho a plena noção que, tipo, o meu último turno, ele demorou muito, mas, foi o turno, mano, que eu comprei a carta do topo, que me resolvia a situação ali, de, talvez, tirar dois jogadores, eu ganhei, tipo, nesse turno, inclusive, mas eu sei, eu tenho certeza de que foi um turno demorado, tipo, foi chato de assistir e tal, mas, eu cavei o deck ali na sorte, pra ver o que que vinha, né, pra ver se resolvia mesmo, acabei conseguindo resolver, mas é chato real, assim, tipo, quando você fica jogando contra alguém que tá jogando sozinho, tipo, eu tenho muito isso, eu sinto muito isso com o deck de blink, por exemplo, que o cara, ele vai ficar brincando as coisas, um Iorion, um Brago ali, vai ficar voltando, e põe marcador, e faz switch, não sei, ah, o que que você faz? Não, agora eu passo, que acabou o meu turno, que eu fiz isso no meu passe aqui, então, é uma situação que é cansativo mesmo, assim, real. Isso, isso que vocês estão falando, eu acho que, pelo menos pra mim, ficou um pouco mais claro, por conta da pandemia, da gente ter jogado bastante coisa via Spell Table, eu tomo muito cuidado com o que eu vou usar, quando eu vou jogar remoto, por exemplo, o baralho da Excel, o pré-construído de Firexia, tóxico, ele tem uma habilidade, não é nem o tóxico problema, ele tem aquela habilidade, de roubar uma carta de alguém, né, na, quando tá, quando o jogador tá corrompido, pô, isso é um inferno de controlar com câmera, né, então assim, pô, eu gosto daquele baralho, eu me divirto com ele, jogando com o meu grupo aqui, ao vivo, só que eu jamais colocaria ele na mesa, no Spell Table, porque eu sei que é muito difícil fazer aquilo, remoto, sem que a pessoa veja a carta que eu tô pegando do topo dela, e eu vejo, sabe, é uma interação complicada, e eu acho que vai muito junto com isso que vocês estão falando, assim, que é de se colocar no lugar dos outros, entender como o teu baralho vai impactar o que tá acontecendo com as outras pessoas, né? Sim, é isso, cara, perfeito, bem, eu tô curiosíssimo agora pra saber os top 3 pecados da galera que tá assistindo, eu espero que vocês já tenham comentado, espero que já tenham comentado, eu quero ver muitos comentários desse vídeo, e queria agradecer muito vocês dois pela participação, gente, cara, não só agradecer pela participação, mas agradecer pelo apoio, por fazerem parte da comunidade do Diário Planinalta, não só por fazerem parte, mas por me ajudarem a acolher novas pessoas cada vez mais, eu acho que a gente tem acolhido, né, tem abraçado mais pessoas pra nossa comunidade, e eu fico muito feliz, de verdade, de verdade, de ter pessoas como vocês dois participando da minha comunidade, porque eu sei que as novas pessoas que entram, as novas pessoas que, cara, colam pra jogar, que querem novos amigos, que querem novas, novos colegas de, enfim, nem que sejam colegas de Spell Table aí, eu sei que tem pessoas muito legais, tem pessoas, cara, que vale a pena, sabe, você sentar pra jogar um mesão, gente, então, queria agradecer muito, muito, muito vocês, por fazerem parte da comunidade, e lembrar, né, pra quem tá assistindo, que se vocês quiserem fazer parte da comunidade de apoiadores do canal, o link tá na descrição, é o apoia.se barra Diário Planinalta, vocês podem apoiar de diversas formas diferentes, cada tipo de apoio, você recebe uma recompensa diferente, e eu quero cada vez mais trazer os apoiadores do canal pra ações aqui comigo, então, a gente tá fazendo esse mês ação de encontro presencial, lá na Epic com os apoiadores, a gente vai ter agora em setembro, mais um torneio de pré-com, né, com os apoiadores também, e agora espero poder conseguir também, pelo menos uma vez por mês, ter esse papo Planinalta com os apoiadores também. E é isso, gente, espero que vocês tenham curtido esse papo, se curtiram, obviamente, deixe aquele likezão, e se estão chegando no canal agora, estão curtindo aí o conteúdo, não deixem de se inscrever, que é muito importante, beleza? É isso, vamos ficando por aqui, meus amigos, tamo junto, valeu demais pela participação, um beijo no coração com vocês que assistiram, e até a próxima, valeu!